Bem-vindo, Capricórnio, obrigado por ouvir sua leitura de 14 de agosto de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se ao canal, para não perder nada. Você sentirá compatibilidade com outra pessoa que recebe a notícia inesperada que mudará seu dia, não é necessariamente alguém que você conhece, mas com certeza você está indo de força em força em direção a um objetivo que era muito longo. Alguns dias foram tão complicados para você que você sente que não terá forças para seguir em frente, no entanto, a prosperidade brilha em você em um dia como este, onde a carta dominante está muito mais a seu favor do que você sente. Um velho ciclo está se fechando e um cheio de aventuras, emoções e novas experiências está se abrindo. Você pode conhecer pessoas interessantes, você quer viver um tempo de expansão, experiência, intensas e muitas mudanças. Você pode querer participar de um grupo focado em seus interesses. Você sente uma falta de paixão em suas atividades. Não se projete no futuro, você não deve forçar as coisas hoje. Em vez disso, tome seu impulso e reavalie como você age. Neste domingo, 14 de agosto, você se beneficia de uma bela energia energizante que não sabe necessariamente o que fazer de útil, de repente, corre o risco de se dispersar sem ser realmente eficaz. Um treino faria o maior bem. É como um eterno retorno e você começa a se perguntar. Talvez você não tenha avaliado suficientemente os riscos da situação. Pegue as coisas de volta, apreciando-as pelo seu verdadeiro valor. Você terá a chance de descarregar seu subconsciente de qualquer dor ou problemas do passado que estão sobrecarregando sua aura esta tarde, querido Sigoa, graças a um grande trígono entre o sol, a lua e Kiron. Use essa energia como uma desculpa para ser você mesmo sem remorso, ocupando tanto espaço quanto quiser. No entanto, um elemento tranquilo também entrará em jogo, e você pode optar por se curar na solidão, em vez de passar tempo com a família e os amigos. Apenas lembre-se de manter uma disposição alegre, procurando maneiras de evoluir sua alma enquanto trabalha para o auto-aperfeiçoamento. A oposição Sol-Saturno esta manhã pode parecer dura e decepcionante, querido Capricórnio, mas à medida que o dia avança, sua confiança aumenta. Com Marte e Plutão em harmonia, seu apelo é forte e você se atreve a expressar a si mesmo os seus talentos e paixões. Mudanças e melhorias pessoais podem estar em foco, mas você também está pronto para entrar em ação gerenciando seus projetos criativos, tempo de lazer, hobbies e romance. Você pode decidir resolver um conflito. Enquanto você gravita em situações que tendem a funcionar melhor para você hoje, você não tem medo de sair um pouco da sua zona de conforto. Você pode estar se reorganizando de alguma maneira, pois deseja romper uma barreira que o impede de se expressar. Você terá a tendência de manter sua espontaneidade sob controle e pesar os prós e os contras de cada situação para recuperar o controle de sua vida. Você adotará uma atitude modesta e reservada. Seus medos e inseguranças o impedirão de ceder aos seus impulsos e repetir os erros do passado. Seu autocontrole acabará sendo muito benéfico para você. Seus sacrifícios e esforços serão recompensados, tanto material quanto moralmente. Mantenha o foco em seus objetivos. Se você mostrar temperança e não tomar nada como garantido, tudo valerá a pena no final. Você está começando a olhar para uma questão profissional e financeira que o tem incomodado com mais clareza. Você aprendeu a manter os pés no chão e a cabeça nos ombros. Você passou por um período em que suas fantasias e sentimentalismos não o deixavam aceitar a realidade. Agora você é capaz de conduzir seus negócios e assuntos financeiros com razão e construir uma base mais sólida para o futuro. No entanto, seus medos ainda impedem de perseguir de todo o coração suas ambições. Sua intuição o ajudará a tomar as decisões certas, portanto, ouça atentamente sua voz interior. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Parece que você sente seu dinheiro preso, mas você vai entender pelo resto do dia que não é bem assim. O conhecimento que você adquire após uma série de erros passados, te faz sentir com a segurança de que seu dinheiro vai render novamente. Um amigo ou parente vai propor uma viagem, mas hoje nem dá vontade de ir ao verdureiro. Você também não vai querer conversar com ninguém. Sua mente provavelmente está fixa em questões intelectuais ou metafísicas que são de seu interesse, e você só quer ficar em casa para ler sobre esses tópicos até ficar satisfeito. Diga ao seu amigo que a ideia parece maravilhosa e que eles discutirão mais tarde. É tudo o que você pode fazer agora. Se você estiver trabalhando, poderá se deparar com um problema que não poderá gerenciar sozinho. A posição de Marte em seu céu promove o trabalho em equipe e a comunicação. Você pode precisar deixar de lado alguns preconceitos sobre um colega de trabalho para tentar encontrar uma solução rápida. Esta pode ser uma oportunidade de redescobrir uma pessoa que você julgou mal e que será de grande ajuda. Deixe de lado seu orgulho e aceite a mão estendida. Você é proativo e hoje sua natureza proativa mantém no topo de tudo. Você é o centro de todas as atividades. Você está indo muito bem. Basta manter o ritmo e seguir em frente. Você ainda tem muito a conquistar. Mantenha sua área de trabalho livre de desordem e de tempos em tempos. Verifique seus documentos. Números da sorte Seus números da sorte para 14 de agosto são 22, 16, 24, 42, 3, 23 Amor diário A obra-prima cósmica da semana passada fez você pensar que o universo é apenas um lugar de beleza para você agora, Capricórnio. Infelizmente, a próxima semana irá lembrá-lo de por que você protege seu coração com tanta frequência. À medida que você se afasta dos campos da paixão e do riso, encontrará espinhos por toda parte no caminho. A pior parte disso é que você nem mesmo tem como cortá-los, então espere que à medida que você prossiga, eles vão cortar sua pele e coração, e sim, você vai sangrar. A única maneira de superar esse conflito é abaixar a cabeça, ficar em silêncio e seguir em frente. Você comemora onde quer que você o veja, seja com um parceiro, família, pessoas ao seu redor, seja virtual, moralmente ou energeticamente, é um momento para renovar seus esforços e se sentir liberado após algumas tensões que pareciam eternas. Se você está em um relacionamento, deve se sentir orgulhoso por tentar cumprir tudo o que envolve estar em um relacionamento. Evite se sentir confrontado quando alguém discorda de você, isso não levará a nada de bom, apenas deixe tudo se resolver naturalmente. Se você é solteiro, não importa se você se sente satisfeito por estar sem ninguém, que não domina a moralidade do seu ambiente, especialmente se eles consideram que você tem uma idade, onde a solteirice pode ser tomada como vergonha, não somos em tempos de crítica, então liberte-se e siga em frente. Este é um ótimo dia para experimentar emoções calmas e gentis. Você será sentimental, expressando afeto aos amigos e familiares. Você pode escrever uma carta para alguém que mora longe e reservar um tempo para se reconectar com ela. Se o aniversário de alguém que você conhece está próximo, compre um presente especial e mostre o quanto você os aprecia. Hoje deixe seu coração fluir e expresse suas verdadeiras emoções. Pela primeira vez em muito tempo, você será separado de seu parceiro. Vai demorar o suficiente para criar uma sensação de retirada, um pouco dolorosa. No final, essa experiência será benéfica para reavivar seus sentimentos. Os solteiros se encarregarão de sair e conhecer novas pessoas. Bom para eles. Os mais tímidos até se deixam abordar durante uma noite. Você pode seguir em frente sem medo e até se atrever a dar o primeiro passo agora. No trabalho. Você está disposto a ser vulnerável, Capricórnio. Você pode sentir que as coisas são aparentemente fáceis com seus relacionamentos profissionais, pois Vênus em Câncer faz trígono com Netuno retrógrado em peixes. Há um fluxo e refluxo sutil nesta dinâmica, que se manifesta em suas conversas e correspondências. Como Netuno retrógrado está lentamente revelando um pouco mais a cada vez, o trígono oferece a oportunidade de conhecer melhor seus colegas se abrindo. Se você deseja conexões mais significativas no trabalho, isso é perfeito. Caso contrário, use o trânsito para restabelecer os limites com simpatia. Não haverá pessoa que possa tentar corrigi-lo em um dia como o presente. Sua confiança no sucesso é tão grande que além do orgulho, é a experiência que o guia para alcançar objetivos claros, precisos, afortunados e prósperos. Você gera novos relacionamentos para negociar o que os outros deixaram, além da importância de acompanhar quem lhe deu oportunidades antes. Hoje pode haver muita papelada em casa. Isso pode se referir a organizar contas ou algo muito mais estimulante, como escrever ou desenhar, ou mudar o papel de parede de uma sala. Seja o que for, você provavelmente gosta tanto de fazer isso que coloca muita energia mental e física nisso. Vá com calma e divirta-se! Gestão financeira impecável, você é eficiente. Você se enche de boas ideias, multiplica as gorjetas para ganhar um dinheirinho. Você tem moral, suas atividades lhe dão motivação, mas acima de tudo satisfação. Você sabe perfeitamente separar sua vida profissional e privada, isso é uma coisa boa. Muitas pessoas misturam tudo. Você tem uma necessidade real de recarregar suas baterias, você tem que manter seu jardim secreto. Saúde. A dor nos braços, ombros ou costas predominará, devido a cargas que você aceitou há muito tempo, mas sem se preocupar você sairá de uma energia extremamente negativa na qual encontrar um médico ou especialista que devolverá sua saúde às suas doenças, tornando as coisas muito melhores para você. Você pode se encontrar em um curso de disciplina lento e constante que compreende uma maneira mais antiga e tradicional de ver as coisas. De repente, porém, você é atingido por uma força agressiva que o leva a fazer as coisas de maneira diferente. Quanto mais você tentar resistir a essa força, maior a probabilidade de sentir atrito e tensão em sua vida. Abra os braços e abrace esta nova energia que lhe trará um efeito extremamente positivo. Se você estiver sujeito a isso, algumas dores de cabeça são esperadas, mas você encontrará rapidamente o pelo do animal. Respire profundamente e hidrate-se o máximo possível. O óleo essencial de gengibre e lavanda também são bons agentes calmantes. Coma leve, legumes frescos e peixe cozido no vapor, por exemplo, e tire uma soneca. Você ainda deve ter um bom dia. Hoje você está otimista fisicamente e psicologicamente. O impulso em sua moral refletirá em seu trabalho. Você tem cuidado bem da sua saúde. Hoje, aumente esse cuidado um pouco mais e participe de um programa de condicionamento físico, pois o tédio se infiltra rapidamente em você. Uma empresa irá mantê-lo motivado. Procure uma companhia divertida para caminhar ou correr. Família e amigos. Seus melhores amigos estão fazendo perguntas sobre seu comportamento atual. Qualifique suas palavras, ouça um pouco mais e tente realmente entendê-las. Nem todos levam a mesma vida. Quando vocês se encontrarem novamente, o ambiente será muito mais tranquilo e, portanto, mais agradável. Do lado da família, tudo está indo muito bem graças ao apoio das estrelas. Você vive em perfeita harmonia com seu cônjuge. Você consegue realizar todas as suas atividades sem nunca deixar os que estão ao seu redor para trás. Vários eventos se alinham hoje para apertar seus botões. O resultado é que você pode ficar irritado mesmo com pequenas infrações de seu parceiro. Maneirismos que antes você achava cativantes podem parecer irritá-lo agora. Seu melhor curso de ação agora será passar algum tempo sozinho e mimar-se com exercícios ou um regime de beleza. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.